Vem ver? Vem ver! Só pra conversar, né, meu mano? Cê sabe, não tem crise pra ganhar de que vai ser da tua camisa Muito easy Só pra você ver como é que eu sigo Tranquilo que eu já chego bem bolado Te mato na improvisação Eu chego bem bolado aqui na improvisação Ai, teu cara muito sábio, R&D, não é sábio, não? Só pra você ver Sabedoria Por isso que eu mando um fritalho aqui Sem peterastia, sem peterastia, né, meu mano? Cê tá ligado? Mas no fritalho que eu sou E cê já fica aniquilado Até pediu pra eu começar Eu já converso na sessão Cê é um merda, eu nunca passo aqui Um vacilão, não sei como é que sim Você consagra a MC Hoje é dia que eu tenho tag de expulsa daqui Só pra você ver meu mano, eu te expulso só no freestyle Sempre que eu chego bem no rimando, só nos detalhes Só pra você ver, cê vai me dar uma resposta Já falei nos detalhes O detalhe é que tu é um bosta Só pra você ver, cê nunca vai ter resposta Por isso que eu chego aqui, sempre com minha proposta Direito de resposta, NCRB Aê! 45 segundos Primeiramente o violente pra geral, tá ligado? Aê! Aê! Me chama aí, R&D A da Zona El Aê! 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 O cara veio me chamar de vacilão e nem me conhece Aê! 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 Que vira a base, tu é cenário e o papo faz Tu é rico, pesadão e eu roubo seus frás Independente se tu não consegue Sabe por que, meu irmão, tua mente só dá lag E me chamou de vacilão sem reconhecer minha conduta E você passa de um tremendo filhão da puta Ainda é possível que eu bebi que pegue a rima Falou da mãe, hein? Caralho, falou que a mãe bate com o branco no chão, viado Eu não deixava Eu batia Sabe o que? É o crime, né? É o creme E tira a tua cara de playboy, deve ser filho de PM Ah, pera, tá roubado, bagulho é louco Tu bate de frente com o RD, toma sufoco Roubado, que é filho de PM Com esse cabelinho, tá igual a mulher do comercial do creme colene Vai deixar Vai deixar É caralho de mãe, tá suave, tá suave Tendeira Antes de começar a rima falou que o pé da zona oeste Mas cê bate de frente e vê que eu sou quebrado é peste Só pra você ver, minha mana pito, não tem chance Tô chegar aqui no freestyle, mas não acertou um S pra chegar Se na rima é levando a autoestima Por isso que eu chego, mas agora eu vou curtindo o clima Só pra você ver, a ideia é muito louca Não vou falar da tua mãe porque eu respeito tua coroa Só pra você ver, seu mundo é escravo Não tem que respeitar, mas respeita a família dos outros Só pra você ver, eu chego tipo um vagabundo Primeiramente eu respeito quem te botou no mundo E olha só, tua parrima é muito louca Não vou nem falar de puta, respeita a profissão da tua coroa Só pra você ver, eu quero ver Eu quero ver aqui, a minha constituição Eu diria que não queria E que outro dia não, que é um cuzão Que falou da minha mãe e eu te mato na sessão Quem falou isso? Dente RD, filofonia RD, dente Dente, olha aí Quem? RD, RD e dente Você não tá entendendo a piadinha Filofonia tô tirando a cabeça, cara, foi mal Pera que frio aí no freestyle, tá mano? Quem? Pô Vamos ver se é RD? Pô RD? Pô Vamos ver se quem? Pô RD para a próxima Pô